o salve o que que eu vou dar para nós aqui para mais um vídeo bom galera de hoje é mais um vizinho de minecraft igual a tal aqui para mais um vídeo no canal de minecraft pra vocês tranquilo e galerinha toque no black mc mais uma vez vai trazer um vídeo muito top de um convite beleza um convite pra que desativado na moral eu vou convidar vocês a fazer parte do meu clã velho aqui no black mc velho é um clã focado em pvp tem uma galerinha da hora da barra que clã rocha beleza o galerinha salve da dislike salve salve galera beleza beleza vamos aqui mostrar a barra clã rocha então a galerinha mó gente boa aí que tá todo mundo já se desgraçado aqui não sei porque ele tá com a tag diferente toda mas vamos lá né é eu sou o líder e o oi é sublídera beleza a gente tá tentando deixar o melhor possível o clã pra vocês beleza então galera como é que funciona vocês vêm aqui e bro chega e brota em mim desativado eu vi lá no seu vídeo e eu quero fazer parte do 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 clã beleza aí eu vejo se você é bom no pvp aí a gente vai é dizer se você está apto ou não para participar do clã 157 beleza então já galera é no vídeo passado eu não achei todo servidor teve muita atualização nova começando por isso aqui ó p15 beleza é a partir de 10 milhões a partir não a partir de 10 milhões então é isso aqui é uma espalhinha de lute isso aqui uma pá 10 se o que touch e o enxada 10 beleza o que é que eu mais não mostrei barracê eu acho que eu não mostrei pra vocês no último vídeo já tem uma galerinha aí eu não quero pireta com eles porque se não eu tô rec e o meu lag é muito alto aí que é que vai acontecer eu vou me ferrar muito barracê sair barracê sair que desgraçado velho que desgraçado deixa eu sair velho deixa eu sair nunca te pedi nada eu queria gravar meu vídeozinho aqui quieto aí vem um desgraçado desse e vai quer matar minha família mas não não vamos lá velho vamos lá você não quer pvp então bora pvp bora pvp você tá carente eu não tem que tá carente então vamos aqui pvp zinho vamos aqui tomar pvp zinho muito gostoso meu amigo já vamos lá e já vamos comer a capa e pra gente não ter problemas mais tarde vamos lá que eu queria tentar jogar ele na teia velho na moral mesmo jogasse ele na teia ia ser muito gg velho vai ia ser muito top se eu jogasse ele na teia meu amigo meu amigo só dizer joga demais velho na moral ele era aqui do clã aí foi pro outro clã mas continua jogando bem tá top demais beleza beleza galera tem fight aqui no servidor três vezes por dia beleza é duas horas eu não me engano 7 e 8 e 10 posso tá errado mas é isso beleza aqui tem gladiador também que ainda não está definida o horário nem o dia tá ligado mas o não importa até aqui tem o que eu queria tentar quebrar esse capacete dele velho queria tentar quebrar esse capacete dele será que a gente consegue o carinha chamando no hotel quebra capacete boa gg velho gg zaço você consegue usar comando barra porque a espécie eu não sei eu não sei eu não sei se eu consigo usar esse comando velho mas eu queria matar esse desgraçadinho aqui velho eu queria conseguir matar ele hoje 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 eu acho que esse carinha tem que levar uma belinha dá uma telada tá ligado não é chorando é que o cara rodou piou e me deu uns rips aí quase meio desconfiante mas é isso mesmo vamos tentar que volta nesse cara a gente tá meio lagadinho velho 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 a gente tem que matar ele não velho mentira velho mentira velho não 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 golpeia reipe vai ter 2 em 221 2 em barras de uma galerinha do clã ela ajudar a gente tá ligado vai ser muito gg agora velho eu vou conseguir pegar aqui o zinha que o carinha foi e atrapalhou velho muito uma cada velho na moral o cara eu fui me atrapalhou velho meu amigo muito vacilo velho vamos aqui quebre a calça se Se eu não me engano, quebrei, boa. Meu, velho, vacilo demais, velho. Não, velho. Na moral, o clã deve estar ocupado. Mas, gente, galera, no outro vídeo, eu também mostrei a vocês a área VIP, tá ligado? Que eu não tinha permissão, mas agora eu já vou mostrar. Barra-lanterna, se você quiser sair dessa escuridão, tá ligado? E um barra-flyzinho aqui, pra gente poder voar com a família brasileira do Brasil. Como é que pra mim a loja não tá pronta ainda, a loja VIP, mas você consegue usar o comando barra-vender, que tá top demais, beleza? Aqui tem a minazinha de diamante, e eu vou mostrar aqui pra vocês a mina PVP, beleza? Que a mina PVP é de esmeralda, tá GG também. Você pula aí, é de esmeralda com diamante, velho. Você pula aí, já vai no PVP, só com o cara, consegue minerar e consegue. E tem muito bolado, velho, na moral. E galera, eu vou avisar agora pra vocês, beleza? Se você assistiu o vídeo aqui, na moral, vai tá aparecendo aí na tela, metade de uma KVP lua, beleza? Na moral, metade da KVP tá aí, é a segunda metade. A primeira metade da KVP vai tá na descrição, beleza? Aí você usa o comando usar KVP e a KVP, tá ligado? Tipo assim, barra usar KVP, aí você bota a KVP, aí bota a outra metade que tá no vídeo, aqui. E é isso, beleza? E você vai entrar e conseguir um VIPzão pra já começar bolado, beleza? Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Dá um tapão, like, não esquece de dar um like, ajuda muito, beleza? Se inscreve no canal pra acompanhar e é isso, comenta aí sugestões de novos vídeos. Então valeu, falou e tchau!